eu sou suporte o jogo é o suporte mais quebrado do jogo então pô galera eu vou para cima aqui ó porque que a glaceon não quer ir para o bot junto com o mr mime cara mandar um olá né que o dragonite mandou um olá você acha ele tão ruim assim o flash não o flash é horrível o pior item do jogo aí cês clipo isso aqui né que fazem memes pô tô contra a luna que o iu antaras vai tomar banho cara ah pô três pessoas que eu adoro tá luna que o iu antaras então a gente finíssima também foi defender na testemunha de andeco quando a gente tava jogando lá atrás a aqui o ii um dos melhores suportes do cenário na minha opinião e a luna né cara uma querida já fez live comigo já gravamos vídeo com o youtube junto adoro ela vamos lá vamos lá né é o trio da mibe contra o trio dos amigos lá e eu gravando tudo vamos 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 jampa que que tá rolando parou de pega aqui eu não tô entendendo nada que que tá acontecendo com esse cara mano eu entendi foi nada cara ai ai luna tudo bem querido tchau tchau a luna me deixa em paz cara por favor ah peguei o farm tá bom desculpa o texto de diversos erros de português não achei que escrever tanto pera cara meu deus eu não vou conseguir ler agora não mas obrigado por ter gastado seu tempo aí eu não entendi que que o meu zoroark fez cara eu não sei se ele sabe como funciona o xp shadow ou não não vai para cima dele por favor e não vai não vai para cima do homem cara por favor eu só sou um suporte meu deus não faz isso não eu tava sem cura cara eu tava sem cura pra vocês o antaras forçou a barra em mano o antaras deu uma forçada para 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 são diversos erros de português kkkk não achei que escrever tanto eu acho que esse cara tá puto porque eu peguei o farm né mas ele tinha coisa tá 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 vamos pegar aqui ai tchau kiwi calma aí molecada calma 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 pô lunala aí cê tá trolando beleza a gente perdeu a central ali não foi ó o que eu tô fazendo aqui é dar corpo tá sai daí ô jampa só recuo cara mano porque que ele foi para cima cara hahahaha não entendi nada esses zoroark é maluco Deve estar treinando com o boneco Sei lá Eu devia estar descendo Fiat Uno, boa tarde Como é que você está? Tudo bem? Eu vou deixar esse cara top aí Ô Dragonite, vamos para o objetivo certo Que é o de baixo? Vamos Não? Não estamos querendo jogar bem não? Cinco pontinhos aqui Por que eles fizeram o top? Vocês estão malucos Eu sei lá o que está rolando nesse jogo Solo Q né cara Todo mundo joga mal Olha o antarazzo invadindo aqui E o meu Dragonite ficou parado na base Cara, o que está rolando? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ai, lá vem a paredinha Lá vem a paredinha Ó, curei a galera aí Curei a galera aí Curei a galera aí E aí Antaras Aí O Antaras está Está em latrolación Pô, por que eu apertei gravity? Apertei gravity sem querer Hahahaha Por que tem esse cara a morte cara? Eu não entendo Eu não entendo esse jogo Eu não entendo Ai ai Tá Matar esse aqui mesmo né Eu não sei por que tem 5 caras no meu bot aqui velho Tá pedindo ajuda pra quê? Vocês querem ponto AT2? Boa sorte Ó a Luna A Luna alunando ali Ah cara, continua comprando Deixa eu quebrar a torre Quebrei, quebrei Toma essa Luna, você é horrível Que jogaço Que jogaço Quantos tem bot aí? 3? Ó, os caras foram forçar a pontuação T2 e acabaram perdendo o bot, é isso? Eu não posso parar Eu sou um suporte não Preciso... Onde o time está Olha ali Olha ali Olha ali Opa, parece que o Carry está Carry gandall Já foi ali? Pô o Dragonite se podia estar no objetivo de deixar o Iron Battle roll O objetivo certo né cara Meu deus mano Tá deixa eu dar base Pô, esse pessoal da Amíbia eu acho que eles não conhecem o isqueminha de rotação né Eu to pedindo pra defender a torre de baixo ainda Vocês são horríveis E aí Makoto Obrigado pelos comentários também Vou poder no currículo que... Que? Que que você ta falando Que currículo cara Eu não sou currículo de ninguém não Não sei nem jogar e olhar pra tela ao mesmo tempo Pô ela podia forçar aqui em cima A gente ia perder o bot não Vou ficar numa situação de robbing Robin Robin Pô tu comentou o meu jogo Eu tava de buzz hole Quando? Quando? Quando foi isso Makoto? Você tava de buzz hole pela K9 Mas quando? Quando foi isso aí? Parabéns pelo ótimo campeonato Boa tarde e obrigado Makoto Agora que eu vi sua outra mensagem No sábado No sábado eu retrasar Nossa Eu to desmerecendo não Que o real eu não lembrava Oi Kiwi, tudo bom querida? Ai 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 Que é isso que é isso que é isso que é isso Socorro Ah Eu só queria dançar com a Kiwi cara Que distreza Tinha 4 ou 5 bot né Oh Errou o tiro Por que o Amaral é suporte também Então esses 3 caras da Amiib Estão jogando muito mal Com todo respeito Opa boa Pelo mais eu consegui curar o time É a Luna aí Aí não? Não perde não? Nossa Meu Dragonite é horrível Ainda bem que eu tenho um boneco quebrado aqui no jogo Que é a Glace Ainda bem que não existe Glace no game Ai Glace eu não morro pra Luna Nossa as duas Ives se mataram E eu to aqui né Soberba Sai 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 machista Opa Não Não vou morrer de novo Sou horrível Eu não vi a Del Fox Olha ele aí O Mr. Glace Que? Que que é isso cara? Que loucura é essa O Angel Darth Angel Que que é isso cara? Você ta bem? Você ta bem? Você ta legal hein? Vocês ta ligado que você Ai meu Deus Meu Dragonite é horrível Meu Dragonite é horrível Cara ele errou um smite de boa Pra pegar Pra pegar Ai ai cara O pessoal do Amiib não ta conseguindo treinar muito bem Eu to bem com você Eu to legal cara Eu to legal Boa tarde Boa tarde Como é que você ta mano? Estão todos muito bem vindos Obrigado mesmo por aparecer ai Para vir tocar a ideia A gente vai conversar um pouquinho sobre os campeonatos Eu vou assistir A final europeia Que eu gostaria de De ta dando uma olhada aqui Eu vou curtir só o pessoal que eu gosto aqui Aqui eu ia aluno e o Antaras tá? Pô mano Pô mano Os cara O pessoal do Amiib com todo respeito cara Eu não entendi nada que vocês queriam fazer ali O maluco errou um smite seco com o Dragonite cara Era só ter esperado mais dois auto ataque Mas né Eu que joguei mal Morri duas vezes na batalha final e tal Literal tá? Literal Joguei mal mesmo Ahn Quem que foi que chegou ai? Thrones Valeu Obrigado pelo follow cara